Está bem, está bem. Obrigada. Um, dois, três, pode ser. Obrigada. Então, este foi o pastel, maravilhoso pastel que eu fiz. Não pus esta coisinha. Isto é uma hóstia. Que é feito de hóstia. E agora vamos lá ver como é que isto vai ser. Acho que vai sair montes de queijo. Estavam-me a avisar. E é assim. Hum. Muito bom. Mais uma tentada? Não, não. Ok. Hum. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.